Chega de seguir a opinião De quem não tem nada pra dizer É melhor seguir sozinho Pelo seu próprio caminho Mesmo sem saber aonde vai dar Se você quiser ser quem você é Não bote sua vida em minhas mãos Faça o que tem que ser feito Faça coisa do seu jeito E quem sabe eu possa te entender Não se sinta usado Você foi moldado Pra ser controlado e guiado Como um cão Se você puder Ver no meu olhar O futuro em sua direção Vai saber que eu não consigo Replicar tudo o que eu digo E quem sabe possa Me entender E quem sabe possa Me entender Quem sabe até possa Me entender O futuro em sua direção 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 O futuro em sua direção